Residencial Solar dos Pássaros, olha, esse empreendimento fica em Mogi das Cruzes, é pra quem quer sair dessa loucura de São Paulo, morar numa casa muito boa, com uma metragem grande e olha, é qualidade de vida, assim? Qualidade de vida, próximo de São Paulo. Então, bem pertinho, você tá próximo ao centro de Mogi, ali você sabe, tem o shopping Mogi próximo, o comércio, o banco, a região tem uma infraestrutura muito boa. E você vai encontrar como lazer, salão para festas, playground, vaga pra visitante, um projeto muito bacana no lazer e as casas. Você vai encontrar casas aqui em até 266 metros quadrados de área total. São três dormitórios, uma suíte, entrada lateral, um condomínio fechado, duas vagas de garagem, realmente é show a casa. Realmente, você tá morando num condomínio fechado, com toda a segurança, do lado de São Paulo, tem muita gente que mora em Mogi e trabalha em São Paulo, Suzano, Poá, venha conhecer esse empreendimento. Fica próximo do bairro da Vila Lavínia, super conhecido em Mogi. Vou te dar as dicas já já, agora, mensais já morando, presta atenção nesse preço, a partir de R$ 640 por mês? R$ 640 por mês, e um detalhe, é direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia. Vem aqui, conversa com os corretores, que você vai adorar essa casa. Vai mesmo, porque é fácil. Das 9h às 19h, o pessoal tá te esperando aqui pra fechar o negócio. Avenida Governadora Adhemar de Barros, 2029, Mogi das Cruzes, pertinho da Vila Lavínia, e o telefone 4729-5309, é o Residencial Solar dos Pássaros.